E aí galera, galera quero dizer pra vocês aí galera ó, que com a força de vocês aí e com esse grande amigo aqui que me presente hoje com esse presente aqui que eu não tinha condição de comprar esse cara aqui que eu não sei nem como agradecer de coração viu me presenteou com esses presentes maravilhosos hoje aqui só tenho que, não sei nem como agradecer galera aí de coração mesmo porque é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse realizar um sonho de ter essas coisas aqui tudo um dia assim tão de repente, com pouco tempo que eu comecei né e eu tô aqui galera pra mostrar pra vocês aí, pra vocês verem como no mundo existe muita gente com coração bom que lembra da gente quando a gente tá precisando né e o que eu precisava hoje era realizar meu sonho de ter essas coisas aqui que eu não tinha esse cara aqui me deu esse presente maravilhoso aqui ó Muito obrigado meu amigo Pessoal de Hamilton Pessoal de Hamilton É Meu amigo Hamilton galera ó Desses presentes maravilhosos aqui E eu tô muito feliz mesmo de coração viu Muito feliz mesmo de coração Agora manda ver a mosga aí E eu vou botar aqui uma mosga aqui especialmente pra ele aqui pra eles que estão aqui no redor E é isso aí galera aqui é pra todos vocês aí e que estão comigo aqui viu Moça eu não sei falar Aí vai lembrar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te cortar Olha aqui ó Meu amor Eu nunca tinha custado Eu nunca tinha custado você Mas eu tão gostoso Mas aqui não é milagre Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração E aí